E aí 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 dia 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 استrado que nós temos ciúna a cair é a só a a cair o é um você ela tem então que o Então, vamos fazer isso. então erosional qualmente é? D двух final é? Wind também muito importante. Isso também tem muitos questions. Question está para ver se a fazer. Mas você tem que desinha aqui. D vous desinha do que? D veense tê. D vous desinha decelar. É, deflation halo. É uma deflation halos. Deflation halos. É uma deflation halos. É, esteja. É original. Eleisono também. É original diagram que é? Landform que é? Deflation. Hallos. Mushroom rocks. Jou Mushroom Rocks Banty Hainna Yard Dunks Jee Sab Dikhاؤun Gá Mãe Apoi Logo Kya Hota Yard Dunks Insel Bugs Insel Bugs Insel Bugs Dracenters Dracenters Mesa Mesa Stone Lettice Stone Lettice Jee Sare Diagram Hai Kis Se Banne Waalé Jee Erosional Land Form Hai Wind Se Banne Waalé Ab Deposional Jou Wind Ke Rete Ke Rete Ke Deposition Se Banne Ghe Us Me Pahla Aayega Sand Dunes Kya Aayega Sand Dunes Rete Ke Tile Rete Ke Tile Dousra Aayega Barkans Dousra Aayega Barkans Tisra Aayega Longitudinal Dunes Cautha Aayega Leos Aayega Playa Leos Aayega Playa Previous Air Me Pahut Bar Poochha Hoa Aay To Bahut Important Leos Aayega Playa Leos Aayega Playa To Yeh Hemare Diagram Hai Chaliyye Ek Ekko Ek Ekko Detail Me Samahtet Ek Ekko Detail Me Samahtet Dekhna Dekhna To Aap Sambne Kabhina 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 Movie Jorurore Dekhi Hoaggi Aar Bhasarie Aaysi Movies Aayega Jine Meen Registan Dikhaaya Gaya Dikhaaya Gaya Nii Dikhaaya Gaya 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 Gaya Dikhaaya 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 Gaya terro jáuega, upper part broad jáuega, mushroom se bem jáuei, eusseco boltei mushroom rock já boltei mushroom rock, اور یہ erosional look ke current ben rara é hava chote marrhei é, kiske opar, pathar ke opar, hojauega chalei, chalei to dêkhenge, form when a rock of upper hard and bottom soft configuration is eroded by the wind to quehra é, jô upper part hooga, vô hard rock ka bana hooga, isle vô toot nai paaya اور jô bottom part ka hai, vô kia hai soft rock ka hai, vô kia hai, soft rock ka hai, aur vô erode ho gya, vô toot gya, kiske dwora, wind ke dwora, from all side, charo side se toot gya, and take shape of mushroom, aur kiske shape lelie usne, mushroom ki shape lelie, isseco boltei mushroom ka, hai na mushroom rock boltei isco, kia boltei isco mushroom rock aagla hai yardunks kya hai aagla, aagla hai yardunks, ab dêkho yardunks kya hottei, aap log samajhe ga, yardunks kya hottei dêkhna, aap log yardunks kya hottei, thikhe, یہ dikharha aap log ko, kya raha hai, steep slide vertically, jô vertically, idhur sei, idhur se idhur se, idhur se, jo side hogi, w h ooy ghi, steep hogi hogi n hy, h g? kya hogi, steep hogi and undercut ridges rock eroded by the wind, aur wind kya hoga, ye wind kya hoga, ye wind ke current kya hoga, wind kya hoga, ye rock ga dayegi, erode ho jayegi, form in rock, with have alternate layer hard and soft rock So, in kya hoga, eek side kya hoga hard hogi, aur eek side kya hoga, soft hoga anna, eek side kya hoga, hard hoga, aur eek side kya hoga, soft hoga Então, o chap da conta para mim e o ou seja, o que você vê é o meio do que. Quando você vê o marino drive ao Mumbai, você vê o que você vê aqui. Então, o que você fala é o arde? O arde é o especial. O que é que acontece? O que acontece? O que acontece é steep, sided e vertical. O que acontece é que acontece é o lado. O lado é o lado é vertical, o lado é o lado. O lado é o lado é o lado. O lado é o lado é o lado. O lado é o lado é que acontece. quem sabe a gente Katie soft rock com a gente que haguei hâârd rock com Bertrande eu estou aqui eu estou aqui e eu estou aqui eu estou aqui e eu estou aqui ele come no nome se não tem a gente agora eu estou aqui eu estou aqui então eu quero dizer que Inselberg 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 é em solido dizer que small hill eroded by the wind island mountain in a desert area já vamos ver aqui do desert area o muçando o muçando que o muçador do muçando tem um esse aqui tem um É que lhe daria que isso é um monte de altura. É um monte de altura. Isso é um monte de altura. É que lhe daria? É um monte de altura, é um monte de altura. Abre as leis que o mundo erróido O queакá, de acordo com, Mounteiro erróido O que foro? Vamos. Abre as leis que vamos. 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 Ago é Drakenters. Ago é Drakenters. Drakenters qué acontece? Drakenters é um especial Tariqe que rock acontece. Digo, 1 face Essa é ação. 1 face é ação. eq face o esse é o lugar uma peça uma ilha e aí uma ilha, uma ilha e aí ele é uma ilha e aí uma ilha base e um ilha e uma ilha base e um ilha três facet drop smoothly o 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 wind wind laden sud eq tem eq 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 Drakenters, o que é? Drakenters é special type que uma rock que tem 3 faces o que é? Drakenters é um especial type que é 3 faces o que é? Então, 1, 2 base, nique-se, então isso dizemos o que é? Drakenters e pettros que dizemos que é? Drakenters que são 3 faces o que é? Agoa é mesa o que é? Mesa é uma uma tira que é? Uma mesa em uma mesa, uma mesa, uma mesa uma mesa, uma mesa que é? Dizemos que é uma mesa, isso é Mesa kucho não é Spanish word é Kiskele table Kiskele Kiskele Par Pura Pura Meidana Hua Hua Lekin Hava Que Chalne Que Current Is Hava Né Que 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 E aí Por isso, eleỏ do lado de mim, colorado. Então, esa forma, uma palavra que são as principais de um Fair. Que são as principais de umynito. Isto um da pues de um coelhante de um Banho, Então eleva de um lado. Um lugar de um lado e um localizado, E aí, alguém vai dar uma parte de um lado de um lado. Que é que foi? Que foi isso . Que foi isso? Será que o outro lado, Porquem aqui a grande parte de um lado, mas o 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 aqui 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 Aーム Aenas 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 O Aenas Logo Aenas Guys I E難o, que é mountain, porque era que era o marufa, então o fim deu o marufa. O marufa, que foi a marufa. Agora o marufa foi a marufa e a casa dele, aqui estava o marufa. E isso dizem queia. Então, isso dizemos que啊 Lios Plane. Que dizemos que? Isso dizemos que Lios Plane. Camos dizemos que? Isso dizemos que Lios Plane. Aquí está aqui. Aqui estava uma marufa. Um barufa estava. Um marufa estava. E aí 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 E aí